Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Fallout 4 Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Estamos aqui com o Wesley Snipes, né, porque a gente vai pegar um vampirão lá dentro Ah, só que não A parada é a seguinte, pra quem não viu aí ou não lembra do capítulo anterior A gente chegou nessa parte aqui, né, pra gente recuperar, entre aspas, um sintético furagido É uma missão aí, né, principal do jogo Então é o que nós vamos fazer e eu tô ligado que vai dar merda aqui Mas, de buena Tem um mano ali que eu tô ligado que ele tava andando pra lá e pra cá Olha lá Play Play Toma Headshot Head and Shots Cadê? Opa Opa Tá balangando ali, ó Se tá balangando alguma coisa tem Ou não Toma Head and Shots Toma Head and Shots Head and Shots Head and Shots Esse aqui é forte, hein Tomou uns três na cara aí Opa, passou pra lá Voltou Vem pra cá Vem pra lá Vem pra cá Vem pra cá Putou a cara Putou a cara na janela Tomou Boniteio Boniteio Vai vim pra cá O outro tá descendo também Play 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 Acabou a munição Ei Cadê? 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 Vai, mete a cara Play Um já foi Mais um já foi Aliás Tem alguém vindo pra cá? Não Tem Não tem Vai na janela? Não vai Toma aí Mais um Foi pro saco Toma mais um Aí que tomou na nuca Mais um que caiu O outro saiu correndo Ficou Provavelmente abalado Com os amigos dele Mortos Largados no chão Vai vim aqui Ou vai na janelinha? Vai vim na janelinha Olha ele lá Vai filho Cadê você? Cadê você? Agachou ali Atrás da Da muretinha Não sabe pra onde vai Vai vim na janelinha Não vai Vim pra cá E Play Play Acabou minha munição Acabou minha munição De De Head and shoulders Vamos de pistoleta mesmo Tem um monte de De gente morta aqui Tomara que tenha munição De snipper Ah Fih Não corre não Fica aqui pra gente Brincar Já dizia o Michael Jackson Cadê? 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 Ah Eu tô ligado que você vai Vim pra cá Olha lá Play 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 Oh meu Deus Agora eu virei Cegueta Que falta faz Munição de Snipper Vai Você vai sair aí Da casinha que eu tô ligado Ou ele desceu? Não vi na verdade Ah ele tá ali Como assim Esse tiro não pegou Agora pegou Vamos ver o que Temos aqui Tabula e garrafa Cartucho Opa Opa Tá rolando um tiroteio Não Caiu aqui um monte de Manequim Cartucho Beleza Não tem mais nenhum Né? Será que agora Temos Ah Temos munição de snipper Deve ter gente Que tem ódio De eu falar Snipper Né? O cara deve se Remoer Eu sei Porque Tem muito Youtuber Que fala uns Negócios E eu Também fico Com raiva Né? Vai fazer o que Né? Nossa Só a gente Perna Não tem ninguém Que tem um Tem umas topeiras Aqui Véi Porra Véi Não tem um Que tem uma Uma muniçãozinha Aqui Um bagulho Os caras Só comerciantes Os caras Só matavam Comerciantes Bando de Pilantra Safado Vamos lá Vamos subir Então essa bagaça Aqui Vamos ver se tem Mais alguém Ali Pra gente Treinar O nosso Nosso tiro Ó Tem um cara Pendurado Lá Ó O da hora Que bem aqui Você não tem Visão Né? Do seu Ele tá Tipo Escondido No ímpeto Do bagulho Por onde que eu entro? É por ali Mermo Eu vou ter que Talvez Dar uma volta Aqui Minha armadura Tá danificada No peito Tô sentindo Uma dor No peito Deixa eu colocar Deixa eu colocar Essa arma Aqui Nossa Aqui pra colocar Uma armadilha Ia ser Top Cara Eu tenho A ter Negócio Pra recarregar Né? Pra consertar A minha Hum Tá O negócio é aqui Tem alguma coisa ali? Nossa Que lixão Véi Tô me sentindo Bota Fuck Tô por Garrafa Pare Gira Véi Como assim Mano Eu tô me sentindo Naqueles negócios Que aparecem Na tv Né? Do Dos Cara Que vai No lixão Pegar coisa Coitado Tem gente Que vive Né? Disso Ah Dá uma dó Tem uma Baleia Um tubarão Metade De uma Tubarão Aqui Mano Tem alguma coisa Que tem Tá vendo? Rator de fusão E célula Beleza Vamos pegar Então o bondinho Aqui Vamos pegar O bondinho Andando Fala que eu vou Sozinho Pelo visto Porque os dois Falou pra vocês Aí Falou pra vocês Fiquem aí Que eu vou Resolver Essa parada Sozinho Só que não Eu tô com medo Tô com fome Nossa Tudo a ver Uma coisa Caúta Né? A gente já Chamou a atenção Já 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 Que susto Véi O cara Gritou Na minha Orelha Aqui Cara O cara Tá ali Ó Cartijo de escopeta É tudo que eu quero Irmão O cara Tinha uma Fatman Tá vendo? Fatman É a É aquela Arma que manda Os mísseis Faz uma Desgraceira Cara Não sei se vai dar Pra trocar ideia Com o maluco Tipo Ó Vem com a gente Né? De boa E tal Vou te ajudar Nossa Tem uma torradeira Ali né? Ah lógico Porque quem não quer Ter uma torradeira Ali né? Opa Aqui de armadura Só que eu não sei Se eu vou conseguir Arrumar Minha armadura Pra falar bem A verdade Se bem que nem É aqui também Pra arrumar A armadura Que eu tô Eu não sei Se vale a pena Eu sair Da minha Olha Eu tô com a mesma Roupa do cara Ali Do Wesley Snipes Eu não tenho Armadura Pra Tá vendo? Eu não tenho Armadura Pra Vai Vamos subir Então Vamos de dozeira E vamos abaixar Dá aquela olhada Aqui assim Ó Básica 360 Sai pra cá Ai meu Deus do céu E mesmo assim Não deu certo Tomei um susto Mano Não faz isso Vagabundo Toma essa Na cara Foi Head and shoulders Hein Head and shoulders O cara Tava só Escondidinho Aqui Véi Ia Parece O Espantalho Do Batman Lata De alumínio Garrafa Opa A gente sobe Por aqui Tem um maluquinho Pendurado ali Só tô vendo se tem Algum item interessante Por aqui Nossa Parecia Eu olhei meio que de relance Parecia uma pessoa Aí Tá ligado Tá Então A gente só sobe Por lá Dá aquele save Por que que o meu personagem Ele tá muito pica Com pistola Cara Porque as minhas habilidades Os meus pontos Eu coloquei bastante Em arma automática Desse tipo Então Ela dá muito mais dano Então Onde você Daria apenas Uns pouquinho De dano Malagem de operações Secretas dos Estados Unidos Opa Pegamos aqui Um bagulho É Permanentemente mais difícil Detectarem você agindo Com furtividade É exatamente a minha cara E exatamente o que a gente Tá fazendo aqui Cara Nossa Caiu feito um Um frango desossado Aqui que seria um ótimo lugar Para os caras Colocar bastante armadilha E eles não colocaram Só que também tem um porém Opa Só que também tem um porém Deixa eu ver se não tem armadilha aqui Porque eu tô falando de armadilha e tal Mas tem um porém Eles Na verdade moram aqui Quando Alguém quer colocar Opa Quebrou Quer colocar uma armadilha Coloca tipo Num corredor Na base Não onde você dorme Imagina você acorda Opa Uma granada Você Acorda Meio zarou E tropeça Na armadilha Já era Você foi pro saco Olha a rapidez Com que eu movimento E eu não sou detectado Então Esse é o Esse é o bônus Que a gente tem Eu sinceramente Eu não quero Matar esse cara Né Eu quero Porque ele é um sintético Se bem que ele é um Ele é um Como fala Ele é um Bandido Sacola de munição Militar Tem alguém Do outro lado Da parede Ou é meu amigo Nossa senhora Sai daí Blade Melhor pinga de borbove Sabe de nada Uma caseira Uma caseira Com ferrolho Beleza O maluco vai estar aqui Provavelmente a gente E eu estou pesado E eu estou pesado Também estou com munição Até No cu da tia Beleza Vamos dar um F5 Vamos salvar E vamos Entrar aqui Provavelmente vai dar merda E aqui é onde a gente vai resolver a bagaça O que é? Tá bom Então o cara Deu um Um código Pra gente Fazer o cara Ficar pianinho Beleza Le fuzil Terrible Mais 25% De dano Aos membros Com mais recuo O que é? Não sei se é uma Doce Ou uma metralhadora Acabou minha Minha bateria A minha bateria Não A do meu Traje Caixa de grampos Olha Parece caixa de charuto Eu não pego charuto Então as vezes passa Batida A bagaça Revolver caseiro Risqueiro E uns cogumelo O cara cultiva cogumelo Aqui Terminal do Gabriel Vamos ver Vamos ver Vamos ver Registro Prompt De comando Atualização Registro Completo Ajuda Com excluir Arquivo de usuário Al James Maio de 2282 Então aqui estamos O certo seria eu ler Para ver se ele fala Alguma coisa Do porquê Que ele fugiu Enforquei o Anderson E o Williams Hoje Não estou feliz Por executar Os melhores atiradores Que temos Mas tinha que ser feito Cara é sangue ruim Então o cara é ruim Ele já está andando Com pessoas ruins Invasores Foi assim que nos chamaram E não estão errados Então ele realmente É um cara É um robô Ruim Então o melhor Seria mesmo Desativar ele Nossa Estou com muito Estou com muito Item Tipo Entre aspas Sobrando Né Ah Tem mais um lugar Para a gente subir ali Será que vai dar certo Será que vai dar certo Esse código Que o cara falou Tem uma caveira Aqui mano Olhando para mim Tá ligado Tem uma mini Ogiva nuclear O cara larga Vai largando Assim a ogiva Ah é só uma ogiva nuclear Que mal que ela pode fazer Explodir E mandar todo mundo Para o saco Só né Vamos lá Com certeza A gente vai trocar ideia Com ele aqui agora O que você está fazendo Aqui Aqui é minha goma Já vamos ao É Será que eu troco uma ideia Com ele tem espólios O cara está se cagando De medo Vamos usar o código Agora não dá para usar o código Ah Olha lá Eu tinha que ter usado Antes né O código Espera aí Beleza Vamos usar então Código de revogação Já No glicara Nossa O mal que está metendo Na era Na era O outro está torrando aqui O cara desativou mesmo Ah Eu Não sei nem se eu Eu poderia nem falar também Ah Eu Na verdade gravei Eu continuei gravando Fiz uma outra gravação E E Na hora que eu Estava terminando Para fazer a gravação A energia caiu Aqui em casa De novo Mas ainda bem Mas ainda bem que Eu tinha salvo Antes de entrar Aqui E Então Não perdi muita coisa Pura mano Está difícil De liberar Isso aqui Não Outra vez Eu liberei Facinho Aí Desativar Maravilha E a pobre É uma desgraça Até quando Não está chovendo Cai energia Carai Então esse maluco Aqui Torrou Os caras falaram Que tinham uns Espólios Aqui Cadê? Aqui Aqui Nada Os caras falaram Que tinham Espólios De roubo Não tem Bosta Nenhuma Os caras Não tem Nada O outro Morreu Foi para onde? É esse aqui? É esse aqui Eu acho Já vamos É porque Eu adoro Fazer um Loot Aí Nada mais Nada mais Já era A nossa missão Agora aí É voltar É voltar Para o centro Voltar para falar Com o pai Enimine o caçador Tá Mas eu não Como que eu vou fazer Agora fudeu Como que eu vou fazer Para me teletransportar Para o instituto É aqui É aqui Então vamos voltar Para lá Opa Cheguei Eu posso Me teletransportar Usando isso Não sei A gente pode voltar E falar Com o pai Para ver O que vai acontecer Vamos fazer Vamos fazer isso Já Opa E aí Amigo O que você tem Disponível Eu tenho acesso A seleção De armazes Armour E outros itens Aproveitados Em missões Vamos ver Com certeza O cara quer dinheiro Vamos vender Aqui Uns bagulho Que eu não preciso Anabol Eu tenho 50 Cada um pesa 01 800 tampas O cara tem Para me vender Não tem O cara tem 334 Velho Por isso que eu falo Esses caras são Tudo Tudo Como fala Mão de vaca São tudo Pobre Vai te catar O robô Vamos subir Então Falar com o pai Eu estou Muito pesado Eu preciso Liberar espaço Olha Estão dando mais Nosso criador Vai nessa Aproveitar Já Salvar Porque vai que Dá bosta De novo Aquele era Mas temos Que não A culpa é Do instituto Dá pra acusar O instituto Por que você O que acontece O que acontece A base Você está Em sua própria O mundo Aqui Porque Há forças A base Que poderia Trazir Um A threat A 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 gente pode diminuir essa perda. Podemos diminuir essa perda, por corrigir a falsa percepção de que desejamos algum grande maldade para a gente. Mas, sobre isso, a tarefa está terminada. Você voltou nosso Synth para nós. Eu não podia esperar para um melhor resultado. Bem feito. Enquanto você estava fora, eu tenho preparado para você. Você vai encontrar todas as necessidades e também uma brilhante de armas e equipamentos. Veja e veja. Eu acho que você será bem feliz. Eu só não sei para onde que é a minha... o meu quarto, né? Se é para cima, se é para baixo, se é, né? Olha, velho. Muito louco, velho. Aqui fora. Massa de cigarros. Vamos dar uma olhada no meu quarto. Ali em cima. Nossa, eu estou muito pesado. Hehehe. Agora eu tenho um quartinho. Tem que subir mais um. E aí, tá o Wesley Snipes aqui. Wesley Snipes! Iiiii... Vai dar alguma merda, hein. Nossa, parece uma Uma cama de hospital, tá ligado? Falei como pai Eu não tenho um terminal, vocês repararam isso? Dá pra me tomar um banhinho, véi? Então, eu não tenho... Opa Boletão do Instituto, eu não tenho um... Um terminal, né? Um computadorzinho estranho, né? Sei lá Bom, galera, mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Já deu um bom tempo Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Fallout 4 E no próximo vídeo a gente continua, então Essas missõezinhas Quem sabe Eu não... Quem sabe eu não... Olha, dá pra ver o quarto do meu pai ali Quem sabe eu não Termino logo de uma vez essa bagaça aqui, né? Não dá pra me descer Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Se não se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeu Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri